A vida pública, muito jovem, é um exemplo para nós. O Vanderlei é um homem que me dá um orgulho muito grande pela sua responsabilidade. É um homem público desde jovem, que tem prestado o seu serviço, mas é um homem que não tem mancha. Vocês não olham para trás e veem nada de anormal que um homem há muitos anos, como mandatário mesmo, como vereador, como deputado, seu pai foi o primeiro prefeito de Palmas, um homem com uma integridade que me dá orgulho de ter ele do meu lado sempre. E estamos juntos.